E aí galera, beleza? Adoro aqui também mais vídeo pra vocês e dessa vez galera, estou aqui no CS, né? CSGO E, mano, acabei de morrer aqui porque eu tava me apresentando, mas beleza, eu tô aqui numa corrida armada e é isso aí, mano, bora jogar aqui então Por que corrida armada? Por quê? Porque eu gosto de corrida armada e morri de novo ali, mano, aí já tá pegando no meu pé, né, velho, assim não vai dar Calma aí que agora eu vou matar esse cara aqui, ó Nossa, daí que mira ruim, mas foda-se, matamos, isso que importa Opa, ganhou uma caixinha ali, hein? É nóis então Sempre é bom ganhar caixinhas Aí, mano, começou outra partida, então bora, né, mano? Deixa eu dar aquela abridinha na porta pra ver se tem alguém, mas não tem, então nós dá a volta Por quê? Porque tem gente aqui, ó Carrega Agora vai Morreu Nossa, achei que eu ia morrer ainda, mano, se eu morresse eu ia ser muito ruim, na moral Aí eu me aposentava do CS Ah, não, mano, agora me matou lá de cima Eu já vou fazer aquelas malandragens, né? Aí, matei o bot, né, mano? Pra matar bot tem que ser muito bom, né? Porque, né, estão ligados que o bot é bot Ah, não, que desgraça Não, vou matar agora esse cara também Porque agora eu fiquei bravo com ele, mas não, não vou matar não Ah, mataram por mim ali Opa, 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 opa Caralho, que merda foi essa? O cara apenas sumiu Acho que ele desconectou, não é possível Matei os dois, é nóis Agora a gente só dá uma saída assim, né? Por quê? Porque o cara vai ficar puto Morreu, moleque Aí, pegamos o líder da equipe Agora é só nóis, velho Mata outro ali Pega o bot ali Nice Agora dá a volta Matamos Nossa, velho Aqui é Só que ele inspira os tiros, mano Vamos ver Ali tem outro Nice Mano, aqui é Vamos embrasar agora Não vamos mais parar, não Cadê esses malditos? Tem outro ali Mas não pegamos ele, então é nóis Opa, opa Nice, agora Entra, entra, entra Nice, entramos, entramos Vamos ver aqui se vai vir alguém Se vier a gente lasca o tiro Não, não Não veio ninguém Tava muito lá dentro ainda Vamos ver daqui se a gente consegue ver alguém Aí, dei uns tiros O cara vai matar na faca Matou E aí Opa, ali ó Ah não Aí Vacilamos Vacilamos Nice, de boa Vamos continuar Ah, passaram, mano Perdi o meu líder Não, não perdi, não Só passaram no placar mesmo Mas é da outra equipe Quem passou, então é nóis Aê, mano Matei outro ali Agora já mira Opa, opa Nossa, 20 de life Ah, mano Morreu Nice Não sei quem matou Mas valeu, mano Porque eu ia morrer ali Provavelmente Então é nóis Cadê esses Ah, agora não tem mais ninguém ali Tentar pegar uma posição boa aqui Ah, morreu ali Ali Não, é do meu time Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa Morreu Nice, moleque Vamos lá Ainda tô como líder da equipe Ah, mano Morri, velho Só porque eu ia falar que eu era líder da equipe E eu morri Mas eu ainda sou Nem morrendo Mas de boa Bora correr, então Bora pegar a faquinha Pra andar mais rapidex E vamos dar uma olhada daqui Pra ver se a gente pega alguém Lá do outro time Ah, não Vamos pegar alguém do meu time É, retardado, né, mano Mas de boa Vamos lá Cadê? Não É, não tem ninguém aqui por enquanto Ah, não Me joguei na água Não era pra fazer isso Mas de boa Agora eu já me joguei mesmo Mano, eu não sei de onde eles estão trocando tiro Aqui Dá pra subir essa escada? Ah, sério que não dá pra subir essa escada, velho? Mas eu me... Tem down É possível Vamos lá Aqui dá pra subir Não é? Então vamos ficar aqui Eu não queria subir mesmo Quem disse que eu queria subir, velho? Subir é pros fracos Eu não... Mano, eu não tô mais conseguindo fazer nada Por quê? Porque eu tô preso aqui E não tá aparecendo ninguém pra eu matar Tá Aí, agora esse cara tá matando por mim Não Para de matar e me deixa matar Porque eu sou o líder da equipe Você me... Nossa, dá pra subir sim na escadinha, mano Tava mó delirando ali Que não dava Opa Acho que eu vi alguém tomando headshot, hein? Caralho 75 tiros de shotgun, mano E o cara não morreu É... Nice Eu sou ruim de shotgun, galera Mas de boa Vamos tentar passar da shotgun logo Porque se a gente é ruim, né? Não tem por que a gente ficar com elas Que a gente vai... É, mas na verdade A gente vai ficar porque a gente é ruim Se a gente fosse bom A gente matava logo E pronto Matei Nice Nossa, um de life, velho Melhor Coisa Opa, opa Tô me escondido atrás da preda Ah, sério que roubaram? Mano, mancada isso, velho Tava atrás do cara Na verdade foi burrice minha, né? Não do cara Mas beleza É, mataram de novo Ó, mano É difícil, mano Os caras não deixam eu matar ninguém Aí fica uma foda Mas de boa Vamos lá Carregamos aqui nossa arminha Louca Nice, moleque Cadê esses malditos agora? Não tem mais ninguém Matei ali o 4K Studios Taroufi, né? Por quê? Porque é foda, mano Não, desgraça Eu só vi o cara ali A sombrinha dele E morri na hora Não sei Acho que o cara entrou aqui dentro Tô com essa impressão Não falei, velho? Não falei que ele entrou? Tomou um tiro na cara, moleque De shotgun Imagina a dor Na verdade nem dói, né? Porque shotgun é tão forte Que matou o cara direitão É, velho Agora eu falhei, mano Eu devia ter ido mais perto Daí eu teria matado o cara Mas não Fiquei de longe Aí eu me ferrei Eu tô indo lá, cara Fica tranquilo Nice, ó O cara tá aqui atrás da preda, hein? Não Sumiu Ali é um, ali Ah, mano Mataram ele de novo Aí fica foda, né, mano? Os caras parecem Estão me cercando Pra onde eu vou matar Os caras matam antes Aí fica Ai Ah, velho Tava com a faca na mão É um retardado mental, né, velho? Não sei o que eu peguei a faca Foi sem querer Eu dei meus click ali no quê? Eu ia apertar pro lado E apertei o quê? Isso Avisa que você tá aí, velho Avisa, mano É isso mesmo que você precisa fazer Não é ruim que tá foda Eu não tô conseguindo fazer nada, mano Matei Nice Agora eu peguei a Alp A Alp já é o melhor pra nós, né, mano? Por quê? Porque eu quero Dizer que é melhor Matei 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 Nice, mano Pegamos aqui o líder da equipe de novo Quem que vai matar o pai, né? Quem que vai matar? Matou aquele cara ali Mas, né, mano Pegamos ali Um Killing Spree muito louco, né? Não sei se aqui chama Killing Spree também No LoL chama Então é nóis Eu chamo igual no LoL mesmo Porque eu jogo o LoL E aí, mano? Vai me julgar? Não vai me julgar Ou vai, né? Sei lá Não tem dúvida dessa vida Mano, nem sei o que eu tô falando, mano Só tô falando qualquer coisa Enquanto eu mato pessoas Por quê? Por quê sim, velho? Não, 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 não Aqui Ai Nossa, velho Que coisa Ai, ai, ai Nossa, morreu Caraca, velho Melhor coisa, né? Ai Não, morri, morri, morri Mas de boa Bora correr pra lá de novo Pega a faca Tira a faca Bota o casaco Tira o casaco, né, mano? Cadê? Opa, opa Não, não Aqui já é atrevimento demais Ah, morreu também Sempre que eu vou matar alguém Morre, mano É foda Essa vida mesmo Vou ter que entrar na base deles de novo Pra ver se eu consigo pegar alguém agora Não consegui de novo Matei Ah, e agora morri também Mais de boa A gente ainda consegue, ó A gente tá em segundo lugar A gente tá em segundo, não A gente tá ali Junto com os caras na partida Tem um cara na minha frente No meu time ainda, né, mano? Nossa Eu jurava que minha vida Ainda tava certinha na cabeça dele Mas parece que não, velho Cadê? Aqui Ah, eu sei que eu acertei os tiros Só sei disso, mano Carrega Nice Carregou, carregou Mano, falei Ah, não, velho Será que o cara me matou de escopeta nas costas? Aí você pode, né, mano? Aí eu não consigo aí Fazer o meu O meu jogo Opa, não Troquei de arma bem na hora E o cara tem que carregar A maldita arma Se não tivesse Eu dava uns 3 kills ali Não, mentira Não ia dar, não Mas Mas aqui não vai dar o que, rapaz? Aqui não vai Nice Nossa, mano O cara morreu ali pra shotgun Muito loucamente Vamos só esperar o cara aqui Por aqui Não, já matou Nem deu tempo Nice, ó Ah, não Tive que carregar Não, maldito Mano, tive que carregar Mó triste Essa vida não é justa comigo Na verdade Opa Acho que alguém Pegou a faca dourada Agora quem foi? Não sei Ah, peguei também Não peguei? Não Não, 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 não Deixa eu sair Ai, ele tem Eu tava com 1 de life, velho Eu achei que ele tava com a faca dourada Mas ele não tava Opa, 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 opa Não! Não, mano Isso foi mancada Roubaram demais minha kill Era pra eu ganhar O cara me matou de pistola O cara que eu tava matando na faca Triste, triste, triste Só tenho isso a dizer Mas beleza, mano Ali, 30 barra 10, barra 18 Foi bom Não foi uma partida ruim, velho Foi legal Vou jogar outra pra ver se eu consigo uma coisa melhor E bora lá então, velho Então, galera Eu gravei a próxima partida Só que Não, não está nesse vídeo Eu queria saber agora de vocês Se vocês gostaram de vídeos de CS E se sim Eu posto a próxima partida amanhã Certo? Então Amanhã ou quinta, no caso Que eu não sei Talvez eu traga um vídeo de outra coisa amanhã E quinta eu traga O A segunda parte desse vídeo Então Deixem aí nos comentários Se vocês querem Se vocês querem ou não A segunda parte do vídeo Muito obrigado Pra todo mundo que assistiu Muito obrigado Pra todo mundo que está apoiando o canal Vocês são muito feras, galera Só deixar aí nos comentários Então Traz a segunda parte Não traz a segunda parte Vai tomar no cu Você é um lixo Não, mentira Essa parte vocês não colocam Porque senão eu vou ficar triste Me entrar em depressão Eu vou me matar Não, mentira Tomei Mano, foda-se Deixa eu terminar o vídeo Que eu estou enrolando pra caramba Muito obrigado A gente pra todo mundo que assistiu E é isso Falou Tchau Tchau Tchau